E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentário aqui do Tomb Raider Versão aniversário, edição aniversário né? Estou jogando no PC, estamos gravando aí o jogo, agora é a parte número 9 Então, let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, terminei, acho que 3 séries e agora vamos focar aqui no Tomb Raider Pra gente terminar porque eu tenho uma lista de jogos pra trazer pra vocês, caralho mano, que abismo cabuloso sem fim do inferno Como sempre né? Cara, não sei nem como é que faz os Black Nights aqui né, estou enferrujado no jogo Ok What the fuck Tá, eu tenho que chegar ali né Ah, parece que sim Cara, sim, estou meio perdido Mano, eu tenho que derrubar, eu tenho que puxar aquilo velho Ah tá Muito bom Descobri alguma coisa já E aqui Que estranho, essa câmera ela fica, ali tem um artefato Ela é conhecida Angora é conhecido Vamos lá Vamos lá F warp É Disculpe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mano Caramba, velho Por isso que é foda, mano Esse jogo aqui, você não pode passar muito tempo sem jogar, cara Passei muito tempo sem jogar esse jogo Agora eu não sei nem os botões direito de apertar, mano Não tem problema não, a gente vai A gente vai voltando com tudo Porque aqui tem que ter experiência na porra Na bagaça, meu querido Já fiz merda aqui, pronto Peraí, nice Tem um kit médico O que que temos aqui? Peraí, não vou descer ainda não Peraí, 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 peraí Muita hora nessa calma Tá, eu cheguei aqui, mas e aí? Nossa senhora Ai, 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 ai Oxe, não derrubou o bagulho agora? Wtf Tem uma cravinha ali em cima Que loucura E aí E aí E aí Perdeu o check point Ah mano, caramba velho Olha o bagulho é zíper do Pantanal aí velho O que temos aqui? Parece ter uma alavanca para cada porta nessa sala Não Parece que há um switch O que é isso? O que é isso? Qual foi a porta que abriu? Ah, foi lá em cima Não dá para pular direto Caramba mano, que foda hein? Cara, é foda, esse jogo é complicado velho Você morre à toa Esse jogo não é brincadeira meu amigo, você tem que fritar o cérebro aqui agora Acho que ali eu já vou tentar subir Não dá para pular direto né? Muito Distante Distante Não dá para pular direto O Seidon Ah, foi o Atlas que abriu né? O Atlas e aquele lá de baixo Gente A questão é como é que eu vou chegar ali Entendi Nossa Bom, eu fiz isso cara Não sei se foi o certo Tá pensando que o jogo é brincadeira meu amigo? Tá pensando que o jogo aqui é linear? É só bater, correr e se esconder? Nada mano Aqui é foda mano Não adianta nada Tem três camadas de espinha ali para a gente poder prosseguir Ai que merda velho E aí Isso já pode ser bem Ok. Ok. Como é que eu vou ali no Atlas? Ok. Cara, chega a dar dor de cabeça, mano. Tanta coisa que você tem que olhar. Ah, mano. Caramba, que bosta, velho. Tem aquela alavanca ali, ó. Certo. Tinha esquecido como é que fazia isso. Vamos ver se tem mais. Vamos lá. 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 Ah, tem a porta aqui de baixo, mano. E aí? A porta ali de baixo que tá fechada, né? Na verdade, quantas portas são, meu? Tá, ali já. Meu, eu quero saber das alavancas, meu. Quais que tão faltando? Vamos lá. Provavelmente deve ser uma. Atlas vai abrir. Poseidon. E tem uma lá embaixo que eu não me recordo o nome de como que abre. Caramba. Ah, tá. Já havia já um bisu aqui, ó. Pera aí. E aí e ai... Ah. 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 Tá aqui susto daí. Nice. Checkpoint É, tamo indo, né? Tamo indo, tem uns morceguinhos já aqui O jogo foda é esse Que você não vê o objetivo O jogo não te mostra o objetivo Você tem que procurar Se lascar pra poder achar, velho Aliás, esse jogo sequer te dá Uma dica, né? Tudo bem, lá no diário A gente pode ver, ah, não sei o que, as alavancas Pra cada porta E blá, 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 mas E agora? Deixa eu ver uma coisinha aqui Só me resta Voltar pra cá, porque não tem Que merda, né, cara? Ai, 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 me dê Forças, pai Opa, segura aí, mano Segura aí, minha filha Mas que estranho Ah, tá, já Não, cara Pulei errado, mano Eu vou ter que pular naquela Eu acho Isso Não, cara Ah, cara O que é isso? Caraca! Cara, não tem muita opção não! Cara, não tem muita opção não! Mano, é foda, cara! Tem uns lugares que parece que dá pra você pular, mas ela não pula, velho! Tchau! 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 Deixa eu ver uma coisa... Tchau! Ah, legal, legal, legal! Entendi! Ai, que merda! Gente do céu, cara! Gente do céu, cara! Tchau! Checkpoint! Assusts! Parece que precisa de quatro chaves para abrir o portão no fundo dessa sala. Tá meu filho, e aí agora, o que a gente faz? Fala pro papai, fala! Certo, já entendi uma coisa aqui agora. Hum! 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 Pô, meu Deus. Nossa, cara. Tem tipo um... Deixa eu ver. Eu tenho que chegar ali, né? Como é que eu faço isso? Que susto, mano. Que susto, mano. Eita, joguinho cabuloso. Tem que analisar tudo. Eita. Tem água no teto também? É um ano que eu não mergulho, velho. Eita, joguinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem uma entradinha aqui. Tchau. Tchau. Caramba, onde está essa madeira? Tchau. 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 Ah, que susto Ah, não faz isso, cara Ah, entendi 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 Gente do céu, eu tô voltando, cara Ai, ai Ah, entendi 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 Não Nossa, mano Vou ter que deixar a madeira ali Pra poder pular o negócio, é isso? Deixa eu ver É Eu vou ter que deixar a madeira exatamente aqui Pra eu poder pular ali, ó Eu vou ter que fazer de novo Mano Deixa eu ver Talvez só abaixar uma Pera aí Do lado certo Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Agora vai Nossa senhora Solta Aleluia 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 Ah, ok Mano 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 Que treta, hein Mano Pessoal Isso é importantíssimo aí Para o desempenho do canal Tem alguma coisa aqui, mano Peraí, primeiro É o seguinte Ai, não abre mais, né Não abre mais Não abre mais Não abre mais Ok, Poseidon Aparece a chave aqui Para mim Tá, eu peguei uma chave Faltam três Cara, faltam três chaves ainda Não, não, não Não Ah, legal Legal, legal Agora já entendi a lógica aqui da Dessa parte Bom, abri as portas A gente abriu já Uma por uma Agora vamos na próxima O Poseidon Poseidon que a gente conseguiu, né Damocles Cara, cara, como é que eu vou nessa Tem tipo uma Peraí Certo Certo Vamos lá. Não queria mexer nessa porra agora. Não queria mexer nessa porra. Nossa, essa câmera é foda, velho. Ela parece que atrapalha, você não consegue ver o que tem que fazer. Entendi. Entendi, mas ela não faz o que eu quero. Mas foi isso, né? Ai, que merda, viu, caramba. Esse jogo é foda. Você não pode errar, mano. Dá pra usar mais. Não sei o que tem que fazer. Não sei o que tem que fazer. Ai, 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 ai. Haja paciência, cara. Por isso que eu tenho que focar nesse jogo, mano. Porque senão eu não vou conseguir terminar, mano. Vou ver se eu faço um videozinho todo dia desse jogo pra poder... Ah, não, mano. Caramba, cara. A prece inimiga da perfeição, velho. Não sei o que eu tenho que fazer. Ah, não sei o que eu tenho que fazer. Não, cara Não fiz isso, eu pulei reto, cara Meu Deus do céu Eu pulei reto, mano Tem um negócio aqui pra gente poder tentar fazer um paranauê Tem alguma coisa pra pegar ali, mano Eu já pulei direto aqui, ó Meti o louco, ó Tá vendo? Se lasque Ah Tá Ah Meu Deus do céu Mano, tudo que você vai fazer nesse jogo você tem que pensar, mano Não tem jeito Eu não vi nem o nome da sala que a gente entrou aqui, mano Quanto tempo será que tem de vídeo? Não sei se eu já faço mais um Ou se eu já me engano pra esse aqui Deixa eu dar uma salvada Bom, então é isso aí, galera Mais um vídeo gravado aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueçam de clicar no like E comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou! Um grande abraço Obrigado.